A quinta-feira, na Antena Minho, os líderes bracarenses das juventudes partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens. Ideias com Jota. A quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho. Sejam bem-vindos para mais um Ideias com Jota. Quase que poderíamos aqui utilizar um paralelismo com o cinema, com a sétima arte, Ideias com Jota, o regresso. Vamos começar mais um programa às quinta-feiras, pouco depois das 19 horas, com repetição aos domingos, a partir das 9 da manhã, a repetição deste programa, que fica depois disponível em podcast, fica também disponível na rede social Facebook da Rádio Antena Minho. E começo por agradecer a presença do Diogo Farinha, da JSD de Braga, do Fernando Costa, da Inicidiva Liberal, também de Braga, da Inês João Rodrigues, da JS Bracarensa e também secretária nacional para as relações internacionais da juventude socialista, e ainda do Damião Pereira, da JCP. Agradeço, como disse há pouco, a vossa presença. Saúde àqueles que nos ouvem, àqueles que nos veem. E vamos para o Ideias com Jota, o primeiro desta nova temporada. Vamos começar hoje com o Damião Pereira, da JCP, que, de alguma maneira, vai aos problemas velhos, ou num ano novo, se quisermos olhar para este ano como setembro, o início da randaria de mais um ano político que aí vem. É verdade. Antes de mais, queria agradecer o convite da Antena Minho e também cumprimentar todos que estão aqui presentes, aqui no painel e também em casa, a ouvir-nos. E é isso. Os problemas mantêm-se dos anos passados, dos anos leitivos que já vêm de há muitos anos, de 89. Por exemplo, temos a Escola Secundária da Marge, com obras que há essa necessidade desde os anos 80, e que não há resolução até aos dias de hoje. E até posso falar do meu caso concreto. Na Carlos Amarante, que é a escola que eu estava estudando no passado, há o problema da cantina, do problema dos psicólogos, professores, dos téticos a cair em profissionais, que é os estudantes que sentem esses problemas. E é todos os anos a mesma coisa, sem a mesma resolução, de políticas de direita, de PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, que não dão resposta efetiva aos problemas dos estudantes, dos jovens trabalhadores. E também, levando para outra escala, dos reformados e pensionistas também. Mas, o que eu falaria mais também, é que esses problemas mantiveram-se. E agora vou para outra realidade, que é a universidade. E há outros problemas que também se mantêm há décadas e décadas. falam-se da cantina também da universidade, que é horas e horas de fila. Têm um intervalo de uma hora para almoçar e têm uma hora de fila para comer. Como é que é possível? Os estudantes ou comem ou têm aulas. Eu hoje, por exemplo, cheguei meia hora atrasado a uma aula laboratorial, que é obrigatório ir, porque a cantina tem uma hora de fila. As propinas, o PS agora, com a nova medida do novo pacote para os jovens, vem provar que a propina não é nada mais do que uma parede ao acesso aos estudantes ao ensino superior. É uma forma de iletizar cada vez mais o ensino superior público, que deve ser universal. E desta forma vem a trazer e impedir que os estudantes, os jovens trabalhadores, que não têm capacidade económica para pagar a propina, mesmo não tendo o serviço de ação social escolar, é forçado a empurrar para o emprego. E, ao estar no emprego, também tenho que conciliar com os estudos. Ou seja, para conseguir ter um horário normal de trabalho de oito horas por dia, mais na escola, como eu tenho todos os dias de manhã e mais alguns dias à tarde, como é que é possível o estudante, o jovem trabalhador, conseguir conciliar isso tudo? É a pergunta que eu quero lançar também. E também falar de um problema que não afeta a mim, mas tenho vários amigos e uma rede de pessoas na minha proximidade, que sentem o problema do alojamento. Fala-se do Programa Nacional de Alojamento do Ensino Superior, que foi uma proposta do PCP aprovada pelo PS, mas os governos do PS até agora não houve nenhuma cama do ensino público, que foi dada aos estudantes a propósito deste Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior. Há um projeto que é ali a fábrica do... Acorda-me a faltar. A Confiança. A Confiança. Há anos e anos que se fala disso. O que é que há na efetividade? Qual é que é a materialidade que isso tem para nós, para os estudantes, para os jovens trabalhadores? Que é isso que nós sentimos. Nós sentimos a necessidade de ter camas para dormir, alojamento acessível e não temos, não confrontamos-nos com a realidade de governos de políticas de direita que não trazem resposta a esta necessidade efetiva. O que eu gostava também de trazer, para além dos problemas da ESC, da Universidade de Amar, como já trouxe, é também interligação entre esses pontos todos. Um estudante que vai de Carlos Amarante, que vem de Amar, que expõe-se em superior, tem um exame nacional que se mantém com justas reivindicações da massa estudantil, que ano após ano vem mantendo esta união com a JCP, mantém essa... coordena isso, não é? Não é coordenar. A JCP está sempre lado a lado com os estudantes. Não se põe à frente, como outras juventudes, de estar acima dos estudantes. A JCP trava uma luta que é dos estudantes, para os estudantes e com os estudantes. E os exames nacionais mantêm esse... esse também... essa elitização do ensino superior, que estudar para três exames para concorrer a um curso de ensino superior, não é toda a gente que tem capacidade para coordenar isso com outros aspectos da vida pessoal do seu dia-a-dia, não é? Isto para além dos problemas que se vão mantendo da contestação dos professores. Fernando Costa, bem-vindo também uma vez mais a mais ideias com o J. A questão, enfim, ano novo, os problemas de sempre, os vistos, pelo menos essa é a opinião da JCP. Sim, antes de mais nada, boa tarde a todos. Obviamente, cumprimentar aqui as pessoas que me fazem companhia ao painel e quem nos está a ouvir lá em casa, já tinha saudades, obviamente. O Rui falou aqui em ideias com o J. o regresso, completado com o regresso ao passado, porque é voltar muito aos problemas que temos discutido aqui nos últimos meses. E o único que toca ao... disse o Damião, eu vou só acrescentar aqui duas coisas e tentar juntar um bocadinho o meu tema ao comentário dele, porque ele também mencionou aqui a questão do pacote de medidas destinadas aos jovens. No que toca ao ensino, o Damião descreveu, de uma forma até muito particular, nas escolas que nos são próximas, os problemas estruturais que já temos e que conhecemos na nossa cidade e que o Partido Comunista acompanha bem esses processos, de uma forma até mais próxima com os alunos. No entanto, temos aqui um paradigma estrutural que continua a ser bastante grave, ou seja, as aulas começaram esta semana ou na última. Estamos a falar de quase 90 mil alunos ou sem aulas ou sem a disponibilidade total dos professores relativamente às suas disciplinas. Há falta de professores, os professores que estão nas escolas não estão nas escolas, estão na rua a fazer greve e depois mesmo as escolas que temos, como o Damião descreveu e bem, nem todas estão em boas ou em mínimas condições. Portanto, temos aqui, obviamente, um setor quase em default, em crise, não digo total, mas bastante parcial. E há, de facto, aqui uma reflexão que nós podemos fazer é olhar para desde 2015, sabendo que no meio tivemos aqui uma pandemia, que obviamente obstruiu e muito o processo normal da educação, mas é a altura de poder fazer uma reflexão, já estamos a falar de um mandato e meio, já podemos começar a tentar perceber o que é que realmente melhorou no setor da educação e creio que dava aqui para um bom debate porque creio que essas melhorias são escassas. Relativamente aqui à questão do programa destinado aos mais jovens que o Damião também enunciou, eu vou tentar tornar aqui o meu tema um bocadinho em forma de comentário, mas eu queria só enunciar mais ou menos aqui as medidas que foram anunciadas, ou seja, nós temos aqui o passo de transportes gratuitos até os jovens de 23 anos, que pensávamos que era esse o caso, mas percebemos que é afinal até aos estudantes de 23 anos, há aqui uma ligeira diferença. Temos a questão da devolução de propinas do ensino público, que obviamente é importante e até não só para os jovens, mas para muitos dos pais que despendem nesse dinheiro terem essa recompensação mais tarde, obviamente que é benéfico, ninguém poderá dizer o contrário, mas tem uma participação muito pouco direta no que é hoje o presente dos alunos que estão hoje a estudar, de quem está a tentar obter o mínimo de rendimento para conseguir pagar a universidade, para conseguir pagar uma casa com os preços a subir cada mês mais, nada mudou na realidade dos dias-diais destes alunos. E aqui uma questão que me preocupa, voltando aqui um bocadinho de uma forma mais concreta ao pacote, é olharmos aqui para medidas como a questão do cheque livre, como a questão do IRS zero, a questão dos passos de transportes gratuitos, tudo medidas que até fazem sentido, apesar de não ser, nenhuma delas causa aqui uma mudança estrutural, mas fazem todas sentido. O problema é que estamos a falar de propostas que até há pouco tempo tinham sido também recusadas pelo Partido Socialista. Portanto, o que é que mudou para o Partido Socialista há um ano recusar estas propostas e agora enunciá-las? Primeiro, enuncias mal, nós temos o líder da juventude socialista a dizer que as propinas tinham terminado, não terminaram, mas depois também temos aqui uma questão de alguma confusão relativamente a esta posição do Partido Socialista. O meu cunho e aquilo que eu acho é que o Partido Socialista está agora, e estamos a aproximar um bocadinho já das fases eleitorais, está a olhar para um setor da população que está desligado do Partido Socialista, ou seja, estamos a falar da faixa etária mais desligada do Governo. O Governo, inclusive, perdeu metade do eleitorado jovem desde as últimas eleições, portanto, parece-me um pacote de medidas para tentar recuperar um bocadinho à pressa essa faixa etária que foi perdida, mas acho que o Governo também irá perceber nas próximas eleições que, apesar de ter amarrado de uma forma bastante preemptiva esta faixa etária mais velha e muitos dos pensionistas arranjou aí uma boa base de votos, há toda uma geração e há todo um futuro para enquadrar neste país e acho que o Partido Socialista se esqueceu deles e vai perceber isso nas próximas eleições. Boas-vindas à Inês João Rodrigues da JTS que faz a sua estreia aqui no Ideias com JTS, secretário nacional para as relações internacionais da JTS e faz a sua estreia já com críticas críticas severas quer do Damião Pereira quer agora do Fernando Costa da Intensiva Liberal. Bem, antes de mais boa tarde a todos a cumprimentar o painel e também quem nos está a ouvir lá em casa é assim, ouvir estas críticas quando ainda ontem no debate de encerramento da moção de censura a nossa Ministra da Ciência e do Instituto Superior divulgou as medidas que estão em causa agora para o setor do Instituto Superior e da Educação parece-me um bocadinho injustas. Passando até aqui para um bocadinho a nível nacional eu acho que antecipar o calendário de colocação no concurso nacional de acesso para que exista um período mínimo entre a colocação e o início do ano escolar parece-me uma boa medida até porque os próprios estudantes conseguem conciliar a sua vida e organizarem-se que é isso que nos últimos anos não tem acontecido eu infelizmente não tive a sorte de beneficiar disto mas todas as colocações em todas as fases acontecerem em setembro termos a maior taxa de colocação nas primeiras três opções de candidatura todas as vagas do ensino da educação básica serem preenchidas o que também desmonta aqui a teoria de que os jovens portugueses não querem seguir a educação portanto todas as vagas foram preenchidas o aumento de vagas nos cursos de medicina o contingente prioritário para os estudantes proficiários da ação escolar social que o próprio Damião falou aqui que introduzido pela primeira vez este ano permitiu que muitos mais estudantes carenciados entrassem em cursos com notas de ingresso mais elevadas as decisões de requerimento das bolsas de estudo serem conhecidas mais cedo e podia continuar a falar aqui sobre outras propostas na questão da habitação dos estudantes que o próprio Damião também falou aqui o próprio plano nacional de alojamento de ensino superior entre 2021 e 2026 vamos passar de 157 camas para 243 desculpem de 157 residências para 243 de 15 mil camas para cerca de 26 mil um reforço de quase 78% do que temos atualmente sabemos que estas medidas poderão não ser suficientes no imediato e aliás quando as medidas que nós apresentamos não resolvem o problema de todo é porque o precisamos fazer ainda mais mas tal como a Ministra ontem disse e é muitas vezes este argumento que é utilizado sabemos que as obras as empreitadas não são processos imediatos temos que respeitar as regras de contratação pública licenciamentos urbanísticos portanto isto tudo leva tempo e obviamente que não é uma situação do imediato e infelizmente não resolve muitos dos problemas que temos atualmente mas parece-me justo dizer que o Governo não está a olhar para os jovens o facto de termos a isenção de IRS nos primeiros anos de trabalho dos jovens a devolução das propinas e a propina é efetivamente um entrave ainda para alguns estudantes já ouvi aqui muitos argumentos não dos meus colegas aqui mas dos partidos de direita a dizer que a propina não é um entrave não a propina muitas vezes é um entrave e o Partido o Socialista tem estado a olhar para estes contextos o reforço do complemento de estudantes deslocados parece-me sinceramente que isto são medidas boas que vão surtir o seu efeito a seu tempo e que não devem ser descredibilizadas passando para o plano do local a vereadora Carla Sepúlveda num artigo ou num observador disse que todos os problemas levantados pelos vereadores do Partido Socialista iam ser resolvidos estamos a entrar no novo ano escolar estamos a chegar ao inverno vamos perceber agora se estes problemas vão ser ou não mitigados se há ou não soluções da parte do executivo e da coligação juntos por Braga mas por enquanto fiquem por aqui problemas que têm a ver com as instalações escolares a degradação dos estabelecimentos de ensino o próprio vereador Arturo Feio por diversas vezes alertou para o facto de termos que andar com baldes dentro de salas de aula o que isso não é aceitável e numa coligação que está há tanto tempo na governação do município acho que tem que ser feito isto já devia estar feito e esperemos que tal como a vereadora já afirmou que a partir de agora isso esteja resolvido Antes de passar ao Diogo Farinha o Fernando Costa da Instituição Liberal tinha dito que o Partido Socialista estava a perder uma base de apoio importante que eram os jovens por aquilo que disse a Inês com o conjunto de medidas que foram aqui enunciadas por si sugerem que não corresponde de todo a análise feita Não corresponde até por dois dois factos nós quando tivemos as eleições legislativas havia efetivamente soundbites espalhadas pelas comunicações sociais de que os jovens não iam votar no Partido Socialista e que o Partido Socialista não ia ter a confiança dos jovens o que se comprovou errado e portanto da nossa parte da parte da juventude socialista acho que isso não é de facto verdadeiro temos cada vez mais jovens e cada vez mais jovens prontos para apresentarem propostas e medidas de apoio aos jovens e acho que o Primeiro-Ministro já por diversas vezes e agora finalmente vai mesmo acontecer já disse que o foco do orçamento do Estado das milha e vinte e quatro é os jovens e os jovens são uma prioridade no Governo e acho que a partir de agora vamos a nesse estilo liberal e qualquer outro partido vai perceber que os jovens são efetivamente uma prioridade para nós Muito bem Diogo Farinha da Juventude Social Democrata de Braga também bem-vindo também repetendo aqui no Ideias com Jota Quero começar por cumprimentar o Rui também cumprimentar os meus colegas do painel e desejar boa sorte para este nosso debate àqueles que se estranham mas que já se estrearam de uma forma muito sustentada e sem dúvida com futuro e também deixei aqui o meu elogio e a vantagem de falar em último é que tenho a oportunidade de construir aquilo que um bocadinho foi dito e começar por dizer pela primeira intervenção que ora bem se nós nos últimos anos assistimos só a políticas de direita então o PCP é a partir de agora também um partido de direita porque para todos os efeitos durante muitos anos foi um partido que sofragou aquilo que eram as escolhas do Partido Socialista que eu para todos os efeitos ainda considero um partido de esquerda nomeadamente em algumas atitudes e princípios que tem e claramente acho que tem que ser assim tem que ser um partido naturalmente centro-esquerda mas isso não é um assunto que é meu é um assunto que é de Partido Socialista e por isso não me coloco nesse papel mas referi-se ao que nos últimos pelo menos oito anos nós não tivemos políticas de direita nesse país enquanto muito tivemos políticas de esquerda ou centro-esquerda e isso é um facto muito importante por isso e eu também partia para aí e diria que nós hoje nos últimos anos trabalhamos apenas com dois verbos que é o passado e o futuro o passado serve para dizer de quem é a culpa e o futuro serve para anunciar medidas e aquilo que acontece é que o Presidente continua a estar como está há oito anos e essa é a marca para todos os efeitos do governo de António Costa é que de tudo aquilo que é dito e prometido eu não quero dizer que nada é cumprido algumas coisas são cumpridas mas pelo menos o impacto eu diria que é quase nulo e hoje sem dúvida que temos uma degradação daquilo que é a vida dos portugueses e tocando naquilo que é educação em si eu diria que o grande e o grave problema da educação é que nós estamos resignados e quando um país e quando os jovens começam a estar resignados a esse estado de coisas é muito difícil reverter esta situação já todos nós já não valorizamos as notícias de faltam x mil professores alunos sem aulas porque não há professores isto para nós é a nossa nova normalidade isto diz muito sobre aquilo que é o estado do país a partir do momento em que nós temos esta apreensão em relação à vida e este estado de passividade efetivamente é porque para todos os efeitos nós não estamos a ver aquilo que é o futuro e é muito triste quando isto acontece e quando é o próprio ministro de educação que é o primeiro a dizer este problema é muito grave existe há muitos anos e não há solução para isto é exatamente o contrário para aquilo que ele foi eleito em relação àquilo que é a realidade também do ensino superior dizer que pelo menos de uma forma muito subjetiva eu acho que o maior entrave ao ensino superior e a propina deve ser paga na íntegra a alunos que não tenham essa possibilidade mas o maior entrave continua a ser o alojamento e isso continuamos sem respostas do governo ou pelo menos quando elas existem e eu acho que aqui é um caso paradigmático de princípio são respostas muito inventivas nomeadamente a questão da nadia onde é construída uma residência e onde não existe qualquer universidade e eu diria que lá está é a questão dos verbos pensar no futuro e esquecer aquilo que é o presente e acho que este ponto é muito importante porque se nós formos fazer aquilo que é o cálculo a propina a propina neste momento na Universidade de Minho quando quase que atinge 700 euros enquanto que se nós formos pensar nisso num valor de renda nós estamos a falar eu vou por aqui um preço simpático para um quarto neste momento em Braga nem vou referir o índice de Porto e Lisboa nós estamos a falar de um mínimo de 300 euros ao mês sem despesas sem despesas atenção ou seja estamos a falar de 3 mil euros anuais e eu diria que este sim é o grande entrave e a questão das propinas acaba porque faça estes valores por ser uma questão diria quase secundária entrando aqui um bocadinho naquilo que é a dimensão dos jovens e aqui se calhar também vou fazer aproveito já que tenho um bocado de antena vou fazer aquilo que é uma crítica ao país generalizado que é eu acho que a coisa mais e vou usar um termo que eu não gosto mas tem que ser para ser totalmente sincero com quem nos ouve a coisa mais parola que há neste país é nós falamos sempre de políticas jovens e fazemos coisas como achar que políticas jovens é por exemplo oferecer viagens de comboio oferecer estadias na juventude exatamente e mesmo nós atenção quando estamos na oposição isto também acho que é importante a oposição também rever os seus posicionamentos em determinados assuntos nós quando falamos de políticas jovens aqui em cima é que temos que falar de políticas futuro e o que é que eu quero dizer com isto vamos passar na questão do IRS a questão do IRS 0 do PS é um IRS 0 no primeiro ano depois aumenta de forma processiva durante 4 anos aquilo que o PST propôs foi um IRS com uma taxa fixa de 15% que ia até aos 35 anos nós aqui estamos a falar de uma estabilidade fiscal e de uma previsão de vida para qualquer jovem que esteja a planear a sua vida muito maior e quando o PST por exemplo desafia o PS a fazer um pacto ou um pacto de regime um pacto de central que lhe querem chamar é com esta perspectiva e por isso é que eu digo que esta vertente de falar de políticas jovens é uma paralisa portuguesa que é a coisa mais importante pelo menos é o meu entendimento em relação aos impostos muito mais que descer ou subir impostos é a presidibilidade que nós vamos ter em relação a esses mesmos impostos o que é que tem que acontecer neste momento para mim para nós fixemos talentos fixemos jovens e é isso que todos nesta mesa queremos não tenho dúvidas disso é que um jovem quando planeia a sua vida está a sair da universidade sabe que nos próximos anos vai pagar aquele valor de IRS e é isto que vai trazer estabilidade à vida do jovem e é isto que o jovem vai poder tomar as suas decisões face a isto e aqui nós corremos o risco bem ou mal e pode vir outro governo pode vir outro governo de outra cor e certamente virá nós corremos o risco de curto num espaço temporal muito curto nós temos uma mexida total naquilo que são os impostos sobre os rendimentos ou seja aquilo que é a nossa margem de previsão para planeamento de uma vida é zero e eu diria que este é o maior desafio que Portugal tem para todos os efeitos que é se nós queremos atrair e reter talento para todos os efeitos nós temos que ter aqui um verdadeiro pacto fiscal e acho que essa será a medida mais importante do país em relação à educação dizer que aquilo que me preocupa muito e muito seriamente é que nós já estamos resignados e quando estamos de um ponto em que estamos resignados é muito difícil sair desse ponto Muito bem Damião resignação da sociedade dos jovens para algumas dificuldades que aqui foram enumeradas Não me parece o que eu vejo na realidade material que eu estou no dia a dia nas lutas das escolas o que eu vejo é que os estudantes estão indignados com injustiças que vivem todos os dias nas escolas com os problemas que se sentem ano após ano a lutas em amar as lutas nas escolas no 24 de março do dia nacional de estudante a luta no 23 de março no ensino superior vocês podem não estar nas ruas mas eu estou e a JCP também está o PCP também está sempre lado a lado com os estudantes com os jovens trabalhadores com a juventude em geral e é possível ver que a juventude sente os problemas na pele e luta por eles como mais ninguém luta não é? Acho que não é possível falar em resignação Também gostava de falar mais um pouquinho acerca da do que apresentamos aqui da JDS a Inês trouxe que a propina é um entrado foi o que ela disse mas o que eu sei da história é que foi o PS que colocou a propina se não estou em erro não é? posso estar enganado Sim, mas também o PS continua a reduzi-la sistematicamente Reduzi-la? Sim então o que aconteceu com o processo de Bolonha que dos três primeiros anos paga 700 euros como o Pedro o Pedro não o Pedro falou desculpa mas os três primeiros anos paga 700 euros mas o que é que se vê no mostrado no na doutoramento vê-se depois do processo de Bolonha a propina aumentar imenso como é que os estudantes pagam 1500 euros para o mostrado por ano pronto e também falou há pouco que as 15 mil camas eram insuficientes e que havia um grande avanço agora para 24 camas sabe quantos estudantes locais aqui existem em Portugal? Não 119 mil são mais faltam 104 mil estudantes para além das camas que existem neste momento 104 mil os estudantes não podem estar resignados com estas medidas e têm que votar por isso Eu aqui não vou fazer uma defesa de honra do PS não é isso ainda esta é mais que a paciência mas este estado é importante só para explicar um ponto e é um ponto ideológico e nós muitas vezes temos que discutir também a política na sua componente mais ideológica o dado que nos foi adiantado foi 104 mil estudantes que estão deslocados ou seja isto aponta que para todos os efeitos nesta conversa nós não podemos pensar só que é competência do Estado resolver este problema o Estado tem que ter uma grande fatia da resolução deste problema mas ao mesmo tempo nós temos que envolver aqui aquilo que são também os agentes e as pessoas que para todos os efeitos têm esta perspectiva de investir nesse que também é uma hipótese do mercado e também como é óbvio que o mercado também tem essa componente de lucro eu só queria referir isto aqui porque eu sei que o PCP não defende esta solução e é uma solução totalmente contrária a minha mas eu como social-democrata que sou e como liberal social que sou competo ao Estado resolver grande parte deste problema mas também competo ao Estado para todos os efeitos criar condições para que privados possam entrar e resolver este problema a curto prazo porque o Estado como nós sabemos ou pelo menos o nosso Estado português já é assim se calhar há 200 anos está num déficit condustante e também as aventuras que pode ter pela frente não podem ser muitas Nós neste programa estamos a falar muito da educação do ensino dos jovens estamos a falar dos jovens que estudam mas estamos também aqui e o Diogo dessa abordagem também a falar dos jovens que já estão a entrar na vida ativa com um conjunto de medidas que têm a ver com aquilo que é um aspecto importante para todos nós nas nossas vidas que é a previsibilidade em relação àquilo que o futuro nos traz Fernando qual é que é a análise? Fazer a previsibilidade da juventude nos próximos anos em Portugal eu acho que mais vale ser um bocadinho pessimista a nível pessoal do que estarmos depois a não controlar as nossas expectativas mas sim é isso há bocado foi mencionada a questão e o Diogo ressalvou bem a questão das políticas de direita nos últimos anos o Diogo lembrou bem que primeiro foi o Partido Socialista numa geringonça na qual o Partido Comunista fazia parte que fez o primeiro governo e agora temos o Partido Socialista a solo portanto se estão políticas de direita assustam-me um dia a opinião do Damião quando estivermos efetivamente num governo de direita e relativamente aquela questão da opinião dos jovens estarem mais ou menos desligados do governo ou do Partido Socialista ou estar a perder o eleitorado aqui não foi uma questão muito opinativa baseada no estudo o mesmo estudo que retratou que metade dos jovens ou mais de metade dos jovens consideram emigrar portanto estamos a entrar aqui num conceito de incentivos um bocadinho perversos nós falámos por exemplo na questão das propinas no ensino superior o reembolso só acontece se efetivamente o estudante ficar em Portugal e arranjar trabalho em Portugal portanto não é obviamente aqui uma vertente total nem pouco mais ou menos mas há bocado foi bem dissecada a questão entre o passado e o futuro falta-nos muito do presente neste momento e acho que isso foi muito bem alincado por todos há várias realidades tanto a nível nacional como a nível local tanto a infraestruturas como a nível de capital humano que estão completamente fraturadas aqui no setor da educação como também vemos no setor da saúde portanto dois pilares da nossa sociedade portanto o que nos resta é começar por estar aqui no programa e pelo menos anunciarmos isso e a partir daqui construirmos alguma coisa Inês É assim eu antes de mais e até apoiando-me aqui um bocadinho nas palavras do Diogo e do Fernando realmente eu também fico um bocadinho incrédula com até com esta agressividade não do Damião mas do PCP em relação ao PS e de todo o trabalho conjunto que foi feito durante a geringonça que fez o país evoluir pelo menos a meu ver e agora tudo está mal tudo corre mal não são os parceiros ideais não é nada bom mas a realidade é que estiveram connosco e bem em lutas muito importantes para corrigir também ali um ponto que o Damião disse que acho importante que vamos passar de 15 mil para quase 26 mil e 800 camas de 15 mil para 26 mil eu acho que isso é importante reter e portanto é assim dos 64 mil deslocados apenas 4.750 são considerados carenciados cerca desses cerca de 42 mil do ensino público sendo o elejamento público destinado primeiramente a estes eu acho que não não consigo conceber como é que isto não é um avanço e como é que isto não é o princípio para tentar mitigar este problema e portanto o Diogo falou e bem que às vezes é preciso falar com outros agentes que não estão e eu acho que o PS não tem esse sectarismo em relação a isso pelo menos dos últimos tempos não tenho visto isso a acontecer em outras áreas essas críticas podem ser justas neste caso não vejo isto a acontecer mas tudo em tudo eu acho que as propostas efetivas que foram apresentadas nos últimos tempos tanto como a IRC Jovem e as propinas que são devolvidas no final de cada ano caso fique aqui são propostas para tentar reter o talento em Portugal para não os obrigar a imigrar e até porque a taxa de imigração tem estado a diminuir desde 2015 fruto também das políticas do Partido Socialista portanto o cenário não pode pelo menos a meu ver ser assim tão negro quando estamos a fazer avanços significativos nestas áreas e portanto vejo com alguma prepolicidade algumas das opiniões aqui expostas mas O Damião falou há pouco das residências universitárias fora da fábrica Confiança que pronto está previsto a instalação a requalificação para uma residência universitária que pelos vistos ainda não avançou e há pouco tempo foi inaugurada também em Braga uma residência universitária privada e que vai um pouco ao encontro daquilo que o Diogo estava a dizer sobre a entrada de outros parceiros de outros players nesta questão do alojamento estudantil é uma confiança de grandes expectativas sobre a requalificação do espaço e sobre a instalação de uma residência universitária mas tarda não é? Sim falava da passagem dos 15 mil para os 26 mil camas se não estou enganado enfim mas isso é num período de dois, três anos e nós estamos perante necessidades imediatas não é? Diogo Sim eu penso que a confiança é uma questão que já é quase uma realidade e vai ser uma realidade sem dúvida mas é apenas um ponto naquilo que é um problema muito grande e dessa perspectiva é que eu também quis trazer essa realidade que nós precisamos de outros intervenientes aqui nesta situação uma coisa boa em relação à fábrica da confiança é que das últimas notícias que foram avançadas é que a mesma será gerida pelos serviços sociais da Universidade de Mim porque eu acho que é uma mais-valia para a própria Universidade de Mim e para os próprios estudantes da Universidade de Mim e que me deixa até com alguma alguma confiança também se passa o deixa-me alguma confiança em relação àquilo que é para todos os efeitos uma gestão para jovens que efetivamente necessitam dessa pode ser um garante de um sim, sim sem dúvida que evite uma especulação exatamente agora acho que também esta questão do alojamento estudantil também está associada àquilo que é também uma crise que atravessamos na habitação que faz aos preços que hoje em dia enfrentamos e que são duas soluções que têm quase que andar a par e que têm que ser duas soluções em que nós tenhamos políticas muito equilibradas e muito pensadas porque precisamos pelo menos em minha opinião pessoal precisamos de todos para resolver isto a curto prazo e também é importante dizer isso e acho que o Rui tocou muito bem nisso que é para todos os efeitos nós gostaríamos soluções para amanhã ou para outubro ou para novembro mas infelizmente isto também acho que é importante e também às vezes os políticos têm que ter essa seriedade da forma que me dizem nem todas as soluções podem ser concretizadas neste espaço de tempo eu acho que algumas já podiam estar concretizadas mas nem todas as soluções vão aparecer digamos até ao final do ano nós vamos ter aí habitação para jovens como se fossem cogumelos não é assim que as coisas infelizmente funcionam até porque há para resolver os problemas da habitação para os pais dos jovens exatamente também para os pais dos jovens e até para os próprios professores exatamente para os jovens foi inaugurada uma no Porto ontem portanto é mais uma Fernando a questão das políticas para os jovens era um dos temas que sim que já acabou por ser aqui um bocadinho que acabou por ser já foi aqui um bocadinho mesclada não mas aqui corroborar obviamente o Cainese eu digo que estou a dizer obviamente que tem que haver aqui uma coesão entre a vertente municipal e a vertente nacional obviamente para haver aqui um trabalho conjunto para que as coisas efetivamente evoluam é preciso dar condições ao privado para termos situações nomeadamente a nível das residências para que possamos emergir essa solução de outra forma dar condições ao privado em Portugal ainda parece uma coisa um pouco maquiavélica ou perversa não entendo porquê ainda vou entender mas acima de tudo parece isso obviamente a iniciativa liberal tem aqui uma posição mais favorável ou seja por estar fora do processo pode ser aqui mais coerente e pedir a nível nacional a mesma celeridade que pedimos a nível local e vice-versa portanto obviamente aqui a IEL concorda com os dois lados mas efetivamente concordo com a Inês houve medidas positivas no setor da educação e para os jovens quem disser o contrário é tão populista como algumas das meninas que foram enunciadas mas no entanto continua a ser manifestamente escasso para uma realidade que temos hoje e que é preciso resolver urgentemente Damião o que eu acho é que o problema da habitação o problema que o estudante e os jovens sentem não pode ser utilizado como oportunidade de mercado não é um estudante que passa dificuldades para ter um alojamento público que vai conseguir pagar 400 a 300 euros por um quarto partilhado numa residência privada todos concordamos com isso nem são só jovens o trabalhador qualquer que ganha um terço dos trabalhadores que ganham salário mínimo não tem capacidade de pagar 400 euros por um quarto qual é a capacidade que a pessoa vai ter depois para criar uma vida para ter filhos é essa também que eu não consigo entender o que eu estava a falar também para além disso era da realidade da imigração há pouco dos jovens pode repetir outra vez? não estávamos a falar aqui da questão da saída dos jovens do país e da retenção do talento das medidas que foram tomadas para reter aqui o talento através da questão do IRS zero nos primeiros anos de trabalho e é uma realidade mas eu acho que o que faz os jovens sair do país não é os impostos serem altos tanto como é a parte dos jovens quando vão para o mercado de trabalho recebem o salário mínimo ou seja não pagam o IRS que é uma das medidas que foi apresentada pelo PS que é o IRS jovem que no primeiro ano não recebem não pagam o IRS então como a maioria dos jovens vai para o mercado de trabalho recebe o salário mínimo como é que vai pagar o IRS? já não pagaria antes por enquanto tem que se apresentar essa proposta vamos ver como é que vai sair quando foi apresentada mas eu acho que o que motiva os jovens a sair é a falta de investimento em se achar duas estratégias como é a investigação como são os mercados de trabalho que os jovens procuram não é? e outra realidade é o salário mínimo nacional que os jovens saem para o mercado de trabalho a ganhar 700 euros e é necessário que haja uma efetiva ou um efetivo aumento do salário mínimo nacional e dos salários médios em gerais com pelo menos 15% e no mínimo 150 euros do aumento do salário nacional é uma questão que temos aqui de falar muitas vezes que é o salário mínimo não é? há um salário mínimo o salário médio enfim é muito discutível Fernando eu aqui não toco a reunião e falamos aqui do aumento do salário a questão da fiscalidade é importante para reter os jovens ou no fundo há aqui questões que se prendem também com a capacidade do mercado de trabalho e aqui a instituição privada tem obviamente um papel fundamental oferecer aos jovens o emprego o trabalho e por outro lado ter capacidade de remunerar os jovens obviamente e tudo que o Damião me disse aliás eu quase que diria um bocado arriscado esta frase mas quase tudo que o Partido Comunista diz no último ano eu quase concordo em tudo na teoria depois na prática discordo completamente na forma como deveria ser feito mas na teoria eu concordo portanto obviamente que deve haver outras condições e essas condições que devem ser dadas pela parte do privado é importante também que o setor privado tenha condições para as dar portanto obviamente estamos aqui num efeito dominó enquanto tivemos um setor privado altamente amarrado e limitado nas suas vertentes fiscais e desenvolvimento das próprias empresas e a nível económico e em capacidade de aumentar e etc. ficamos numa situação muito ou seja é um ciclo está tudo interligado e nós precisamos que efetivamente haja esse libertar de amarras do setor privado para resolvermos esse problema em particular portanto obviamente que a vertente fiscal é importante para a retenção de talento e eu estava vocês estavam a falar eu estava a me lembrar já há 15 anos já há 10 anos tínhamos o primeiro-ministro a dizer-nos ou a sugerir-nos para estudar lá para fora e para ir lá para fora neste momento não temos o primeiro-ministro a dizer isso temos o primeiro-ministro a dizer para ficar mas a realidade vai dizendo o contrário é um pouco isso Inês a questão fiscal das empresas aqui pode ter um papel importante mais do que propriamente medidas que redução do IRS para os jovens apoiar as empresas para que estas criem trabalho que criem trabalho e que eu façam aumentar os salários e emprego neste caso acima de tudo mas mas é assim tudo isso tem influência obviamente mas há uma coisa que é certa nem todos os jovens que iniciam o seu a sua atividade laboral ganham o salário mínimo e é muito bom que isso aconteça felizmente temos muitos jovens que conseguem encontrar oportunidades de emprego que lhe permitam neste caso começar a descontar e portanto o IRS vai ajudar também esses jovens o Damião a bocado também falou de uma questão da área científica e que também foi uma das áreas que o próprio governo apostou neste neste novo pacote de medidas por exemplo a aprovação do FCT Tenure que é um novo instrumento de financiamento desenhado apenas e só com o objetivo de promover a contratação de doutorados exclusivamente e pela primeira vez em posições permanentes portanto isso também retém talento cá dentro portanto eu acho que o Partido Socialista neste momento está a abrir o guarda-chuva e a abarcar todas estas possibilidades e todas estas medidas para tentar reter o talento jovem para tentar reter os jovens no nosso país para que eles também não se sintam obrigados a ir lá para fora mas também é certo que muita gente vai lá para fora porque encontra oportunidades lá que são melhores do que aqui em áreas que eles querem efetivamente ir lá para fora não é necessariamente porque não querem estar no país é porque querem e sabem que lá fora têm outro tipo de oportunidades e nós enquanto governo neste caso e puxando um bocadinho abraço à nossa Zezerinha temos de tentar encontrar também outras propostas e outras medidas que façam com que os jovens não olhem lá para fora e percebam se esta oportunidade é melhor do que estar aqui portanto isso também é uma obrigação do Partido Socialista que é governo há muitos anos e portanto é uma coisa que tem que estar nas prioridades obviamente mas pelo que tem que sair pelo menos nos últimos tempos e desde a Academia Socialista tem sido esse o nosso foco esperemos que assim continue e que não se perca nos meandros do Orçamento de Estado que está prestes a começar e se deixe de ser uma prioridade mas estou mais do que convencido de que não será Muito bem Diogo para terminarmos este capítulo Voltando à minha intervenção inicial que eu acho para todos os efeitos e o Fernando toca bem muito bem isto acaba por ser um dominó um jovem que não tem capacidade para sair de casa e ver no estrangeiro essa possibilidade e ainda por cima alguém a mais acaba naturalmente por tomar essa escolha mas também acho que aquilo que a Inês referiu também é muito importante que hoje em dia e no contexto global e principalmente mercado aberto que nós vivemos como é o mercado europeu e o mercado aberto aqui entenda-se por circulação livre de pessoas que eu acho que é uma coisa fantástica também traz esta premissa de que nós podemos também imaginar a nossa vida lá fora isso é totalmente legítimo e até acho que de certa forma é de incentivar porque acho que é uma característica muito própria do povo português mas para efetivamente retermos esse talento e fazermos essa diferença acho que deve existir para todos os efeitos aquilo que é um pacto de regime e esse pacto de regime não tem que ser feito exclusivamente entre o PS e o PSD acho que há partidos mais responsáveis também na Assembleia que o podem fazer porque para todos os efeitos aqui eu pelo menos enquanto jovem o que eu quero eu quando vou para por exemplo adquirir uma casa quando vou para sair de casa eu quero olhar e tenho que olhar pelo menos ao prazo de 5 anos a fazer contas à minha vida a perceber quanto é que vou ter que gastar aqui quanto é que vou ter que gastar ali e acho que esta estabilidade digamos é fundamental para aquilo que é decisão de um jovem de sair ou não sair e também para aquilo que é oportunidades e aqui também como o Fernando referia bem é urgente baixar impostos em Portugal porque também é a forma de aumentar rendimentos vamos para um assunto que o Diogo Farinha propôs para estas ideias com o Jota e que é olhar para a nossa vizinha Espanha não é o único país com quem temos fronteira sim sim e que já há alguns meses já não é desde a impasse 23 de junho exatamente 23 de junho continua uma grande indecisão e nós sabemos da importância da Espanha exatamente e económicos nas relações com Portugal eu até nem sei se vamos tocar nesse assunto mas para começar esta parte do debate eu diria que cada vez que Portugal a Espanha expira Portugal fica com gripe hoje em dia fala-se gripe por outros contextos mas esta também é a gripe espanhola que já aconteceu é verdade que já aconteceu também noutras alturas e noutros tempos mas isto é e quero também começar por uma confissão dizer que eu sou um faconfest da Catalunya adoro Barcelona se eu tivesse um clube espanhol seria Barcelona se eu tivesse uma cultura espanhola seria Barcelona e por isso passada esta confissão eu acho que aquilo que está acontecendo em Espanha é gravíssimo porque para todos os efeitos o que nós temos são duas considerações que eu quero trazer ao debate que é uma primeira temos uma uma percentagem muito diminuta de partidos nós estamos a falar que os espanhóis escolheram claramente o centro para governar isso é claro nós não estamos a falar de resultados de sondagens estamos a falar de resultados de eleições os espanhóis escolheram o centro e temos 6% que está a bloquear aquilo que é ou não a formação do governo e temos dois partidos que não conseguem formar o governo para todos os efeitos isto é importante e é uma reflexão importante também naquilo que se traduz o voto útil e também na maneira como nós devemos pensar que é em Portugal naquilo que é para todos os efeitos o chamado voto útil na democracia e o segundo ponto e eu acho que este é o ponto determinante para todos os efeitos desde há muitos anos que a Espanha é um Estado de Direito Democrático pleno e é um grande Estado de Direito Democrático quando as pessoas ganham muito mais que nós e têm uma qualidade de vida superior à nossa acho que isso é indiscutível mas aquilo que está a acontecer é que para um partido e neste caso é o PSOE o Partido Socialista Espanhol para formar governo está a negociar aquilo que é para todos os efeitos o fim do Estado de Direito nomeadamente houve tribunais superiores que condenaram aquelas pessoas e eles andam a negociar leis que permitem conceder perdões aquilo que é uma condenação num tribunal supremo bem sustentada e uma condenação juridicamente válida ou seja para formar governo o que está em causa pode ser o fim do país e acho que este princípio político de fazer de pelo menos ter como ação uma política acho que é muito perigoso e acho que pode ser de ter reflexos para todos os efeitos naquilo que é a Europa para ir fora e também dizer aqui uma coisa que eu acho fundamental neste assunto é que há muita gente em Espanha que já se veio pronunciar contra aquilo que tem sido a atitude de Pedro Sánchez nós até já temos históricos socialistas que estão a ser neste momento expulsos do partido e isto preocupa-me seriamente porque para todos os efeitos eu antes de ser do PST não tenho qualquer problema aqui de dizer eu sou um democrata e sou um democrata liberal no sentido da democracia liberal como um jogo com regras e como um Estado de Direito Pleno e aquilo que nós estamos a assistir é para a formação do governo uma violação clara daquilo que é o princípio da separação de poderes e uma não há outra forma de dizer uma mercantilização dos princípios para podermos ser governo Inês, João Rodrigues o PES em Espanha também à procura de uma solução idêntica claro com descontornos em termos dos partidos envolvidos as vossas políticas envolvidas em Portugal ao contrário do que acontece em Espanha que é a questão da Cataluña e o facto do Pedro Sánchez estar a negociar com o partido do senhor Puigdemont que está foragido em relação à lei espanhola como é que faz a leitura desta situação política em Espanha que ainda está muito por definir está muito por definir e jeito de brincadeira já que o Diogo gosta tanto da Cataluña é importante referir que o PSOE foi o partido mais votado na Cataluña por algum motivo porque o Pedro Sánchez desde que assumiu o governo espanhol tem mantido uma política de diálogo de cooperação e de tentativa de medidas progressistas que têm surtido efeitos na Cataluña e se há uns anos víamos uma Cataluña totalmente fragmentada neste momento tivemos uma Cataluña muito mais unida e é importante referir também que a Cataluña também votou nestes partidos que se dizem que estão a bloquear uma potativa investidura de Pedro Sánchez mas os espanhóis sendo eles da Cataluña ou de outras regiões são espanhóis e portanto têm parte integrante num processo de votação e a sua votação tem de ser tem de ser reconhecida importante também referir aqui que tal como o Rui estava a dizer no início estes contornos de Portugal e Espanha a realidade é que o PP foi o partido mais votado mas não foi votado o suficiente para poder formar o governo sozinho ou apenas e só coligado semelhança do que aconteceu em Portugal exatamente ou seja o que importa é reunir os assentos parlamentares e não propriamente para quem gosta de analisar estas questões da política internacional que seja no tempo da governação de Pedro Sánchez que se dava quase um grande sisma em Espanha não é com o referente à Cataluña e agora se observa esta aproximação e o facto é do PS ter sido partido mais votado na Cataluña Exato ou seja isso é o produto de uma a meu ver pelo menos de políticas de diálogo acima de tudo que é isso que ele tem tentado fazer e acho que é isso que ele pretende fazer daqui para a frente o Pedro Sánchez ainda esta semana em Nova Iorque fez questão de não referir uma potativa negociação com estes partidos até porque como ele diz e bem é o tempo de Alberto Númeras Feijola tentar a sua investidura apesar de à partida sabermos que é praticamente impossível mas é direito seu uma vez injetado pelo rei de Espanha de tentar posteriormente é essa tentativa que se augura falhada vamos ver o que é que acontece eu há uns tempos curiosamente escrevia porque Pedro Sánchez tem um livro seu que se chama Manual de Resistência e portanto se há uns meses toda a gente achava que o Pedro Sánchez ia sair falhado desta eleição de 23 de julho percebeu-se que efetivamente ele é um resistente e portanto claramente que vai voltar a resistir a isto relativamente ao que o Diogo disse aqui é verdade que muitos socialistas se têm demonstrado contra qualquer tipo de negociação de indultos sabemos que referendos não vão existir até porque eles são inconstitucionais e o PSOE sendo um partido constitucional sabe bem o valor da constituição e portanto vai respeitá-la mas também sabemos e apesar de eu pessoalmente respeitar muito Felipe González é um socialista em que eu me revejo bastante aliás esteve presente na celebração dos 50 anos do Partido Socialista aqui em Portugal e portanto é uma pessoa em que eu me revejo apesar de ele já ter dito que isso seria um ataque à democracia sabemos também que isso também é um produto de muitas tricas internas que existem no PSOE já há algum tempo desde o último congresso em que infelizmente as maiorias e tal como o secretário nacional para a organização disse hoje em comentário a essas mesmas afirmações têm sido atitudes de pessoas que não têm sabido respeitar as maiorias e portanto neste momento é tempo de serenarmos acordarmos pelo dia 26 e 27 e percebermos o que é que se passa no Parlamento Espanhol já na próxima semana e depois disso conjecturamos potativos acordos ou indultos possam ouvir Fernando Costa como é que vais ver esta questão aqui ao lado de Espanha sim é mesmo aqui ao lado eu confesso que da parte ainda não esperava tanta proteção digamos assim ao PSOE porque eu diria que tudo aquilo que vimos do Partido Socialista em ponto pequenino que aconteceu nomeadamente com a geringonça e formar partido com outros governos com posições que diferem um bocadinho da vertente do Partido Socialista isto parece-me este caso mas em esteroides portanto é ao quadrado ou ao cubo ou ao vezes quatro portanto estamos a falar de na minha opinião um abdicar total dos valores democráticos e da Constituição Espanhola para obter votos e para obter assentos eu creio que ainda nesta semana foi pela primeira vez no Parlamento Espanhol que houve uma sessão nas várias línguas e que todas foram traduzidas para o espanhol exatamente portanto já tem ali uma data de tradutores e de máquinas que é preciso e portanto foi a primeira vez que se aconteceu no Parlamento e foi uma medida rejeitada pelo PSOE ainda há cerca de um ano mas já faz parte desta negociação com os partidos independentistas e separatistas mesmo o caso do Pidesmão que está na Bélgica nos Países Baixos estamos a falar aqui de uma negociação para obter assentos ou seja é aquilo que nós vimos cá mas de uma forma na minha opinião muito mais agressiva muito mais perigosa e preocupa-me bastante porque creio que é um assunto lá está o próprio PSOE a nível interno tem sofrido contestação esta conduta em tentar aqui ceder à chantagem quase destes partidos separatistas para obter governo é uma chantagem ideal pronto creio que é algo subjetivo mas mesmo assim diria que é todos aqueles nossos maiores receios que é literalmente abdicar dos valores democráticos para ganhar assentos creio que é um assunto que até a nível internacional tem envergonhado a Espanha e com muita pena porque obviamente que isto não é um assunto exclusivo do PSOE o próprio PP também poderia conseguir formar governo e não consegue estamos aqui num imbróglio mas além desse imbróglio governativo acho que a própria situação em si é perigosa e vergonha a Espanha perante a Europa Damião uma opinião sobre a questão de Espanha o que eu acho de Espanha é que o que acontece em Espanha não é quando tem um resultado efetivo necessariamente em Portugal a Espanha tem o seu caminho Portugal tem o seu caminho tem os seus problemas próprios que a Espanha tem outros problemas Portugal tem condições que a Espanha não tem e nós devemos focar nos anos problemas da juventude de Portugal na propina que tem que pagar no alojamento que tem que pagar no contato precário que vamos ter daqui a 5 anos e é nesses problemas que a juventude e as juventudes partidárias devem se focar e não em eleições espanholas ou eleições onde quer que seja são mutuamente exclusivas ou na Ucrânia ou na Rússia também não devemos dar muita atenção portanto mais virado para as questões internas mas olhar o mundo à nossa volta também é necessário porque não estamos não estamos sozinhos para terminar mesmo apenas um minuto ou nem isso nem isso a única coisa que pergunto é se este processo fragmenta a Espanha divida a Espanha em dois momentos políticos em duas concepções políticas vincadamente separadas Eu acho que sem dúvida e acho que a Espanha o tem e concordo não são realidades que se podem transpor de forma automática mas diria que acho que também perigoso pensamos que não tem influência em Portugal nomeadamente até porque como dizia bem o Fernando isto quase que parece a versão prósis do Partido Socialista e para todos os efeitos aquilo que eu acho que é efetivamente perigoso é que a Espanha ainda tem uma memória também de uma ditadura que não é eu diria mais presente que a nossa e até em termos culturais e até em termos de uma guerra civil que nós não temos ainda que já alunjínqua no tempo mas deixou marcas nos espelhos e acho que isso e também tem reflexos porque quanto aos efeitos nós fomos pensar a nossa direita a minha direita é do Fernando André Ventura também olha muito para aquilo que é o boxe como uma dimensão de aprendizagem também como uma dimensão de cópia e isso também é importante nós nos apercebemos Inês também alguns segundos A divisão surgiu no resultado das eleições quando 11 milhões de pessoas votaram no bloco da direita e 12.5 votaram no bloco progressista e portanto essa é a divisão que existe atualmente e é sobre essa divisão que qualquer um dos candidatos a presidente do governo tem de trabalhar passando os próximos dias 26 e 27 cá estaremos para ver o que é que se passa mas é uma divisão ao centro porque quem tem votos é uma divisão ao centro mas neste momento o PP não está a facilitar também a junção do PSOE quando à segunda diz que o PSOE não é um partido constitucionalista e à terça já diz que sim porque calhar precisa deles para ser portanto governo sim obviamente que a Espanha nunca foi só um país uma nação portanto há aqui uma questão que também tem a ver muito com a própria identidade do país mas o que nós esperamos que obviamente tudo que se passa ao lado tem sempre repercussões mas mais do que as possíveis consequências de Portugal em Portugal estamos a falar de Espanha o nosso país vizinho portanto o que eu posso esperar é que efetivamente seja de um lado seja do outro haja uma resolução mas que não se ponha tudo em causa nomeadamente da própria Constituição de Espanha quando isso acontecer Muito bem damos hoje uma mirada ao que se passa do outro lado da fronteira agradecer a presença do Diogo Farinha do Fernando Costa da Inês João Rodrigues e também do Damião Pereira voltamos para mais um Ideias com a J dentro de oito dias À quinta-feira na Antena Minho os líderes bracarenses das juventudes partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens Ideias com J à quinta-feira entre as 19 e as 20 também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho E no Facebook não... eu não vejo Obrigado.